Não é clickbait, de fato existe uma empresa que está disposta a pagar 40 mil reais para assistir todos os episódios de Simpsons. Ficou curioso, né? Então faz o seguinte, assiste o vídeo até o final e daí você vai saber como pode se candidatar a essa vaga. Mas antes eu tenho que dar um recado para você que adora fazer compras na internet. Você já ouviu falar do Magazine Covatum? Pois então, essa é a minha loja parceira Magalu. Lá você encontra tudo o que você precisar. Desde boneco Funko do Simpsons até garrafa térmica do mesmo desenho. Legal, né? Então antes de fazer qualquer compra na internet, arrasta aqui para baixo, clica no link da descrição, acesse o Magazine Covatum e faça suas compras. Lembrando que está rolando a promoção Cashback do Milhão e cada compra feita no meu site você ganha 4 números da sorte para ficar milionário. Aí é bom, né? Então está esperando o que? Acesse o Magazine Covatum. Mas agora vamos voltar para o vídeo. Mas enfim, gente, é verdade. Uma empresa está disposta a pagar 40 mil reais para quem assistir todos os episódios de Simpsons. Mas agora você deve estar se perguntando, mas que empresa é essa? O que essa empresa vai ganhar me deixando assistir e maratonar essa série? Bom, a explicação é um pouco mais longa. Todo mundo sabe que os Simpsons são famosos na internet por adivinhar o futuro. Ou pelo menos por tentar adivinhar ou pelas pessoas fazerem alguma distorção de forma que a gente fala Meu Deus, os Simpsons previram tal coisa. E se você for dar um Google, você descobre desde a eleição do Donald Trump, a compra da Fox pela Disney e várias outras notícias. É óbvio que tudo isso é uma grande brincadeira, mas tem um cassino lá do Reino Unido que está levando isso muito a sério. O objetivo deles é mapear os principais acontecimentos que, de fato, existe alguma possibilidade de acontecer no futuro. Assim, eles podem movimentar apostas, entre várias outras atividades desse cassino. A pessoa que foi contratada deve assistir todos os episódios do Simpsons. E são muitos, hein? São 33 temporadas e mais de 700 episódios. Ou seja, é uma maratona bem longa. O objetivo é mapear todas as cenas que possivelmente podem acontecer no futuro. Passar esses dados para uma equipe de matemáticos que vai analisar a probabilidade desses eventos de fato acontecerem. E assim, o cassino faz lá a sua boca de apostas. Além desses 40 mil, a pessoa que se dispor a fazer esse trabalho vai ganhar um bônus de 600 reais. Com o objetivo de pagar as mensalidades de internet, Star Plus, Disney Plus e todos os custos envolvidos nesse processo. O trabalho terá duração de dois meses e vai ocupar do participante 35 horas semanais. Se você quiser se candidatar para essa vaga, é muito simples. Você precisa ter 18 anos, saber falar inglês e se cadastrar no site deles. Eu vou deixar o link da notícia em que eu achei isso aqui embaixo. E você clica, lê com calma e vê se é pra ti. Mas que loucura, né, gente? Uma empresa contratar funcionário pra assistir todos os episódios de Simpsons? Isso eu nunca vi. E você, já viu alguma coisa parecida? Achou a notícia curiosa? Pretende se candidatar para essa vaga? Escreve nos comentários também que eu também quero saber a sua opinião. Muito obrigado por me assistir. Esse foi o Plantão Covatum, que a gente se vê a qualquer momento. Beijo, tchau, tchau.